Onde, onde? Fala. Onde você tá, Karina? Onde você tá, Karina? Dizem que as flores não deixavam de cantar teu nome, teu nome, carinho, que as solas de os mares te hicieron um... Boa noite. Lázaro. Não conseguiu dormir? Não. Sim. Karina... Alguma vez parou pra pensar o que teria sido das nossas vidas se... Não fala disso, por favor. Se eu fizer uma pergunta, responde sinceramente. Sim. Você foi apaixonada por mim? Sim. E muito. Muito. Então por que você me deixou? Não chora, filhinha. Se não tivesse sido pelo doutor, eu teria morrido há anos. Eu sei, papai. Mas achei que viveria muitos anos mais. Eu morro tranquilo vendo você casada com ele. Eu sei que no fundo você se casou porque eu estava muito agradecido a ele. Ele tinha salvado a minha vida. E você não podia rejeitá-lo. Mas sei que ele é um grande marido, não é, filhinha? Sim, papai. Sim. Fico feliz em saber. Algumas vezes pensei que tinha te pressionado muito para aceitá-lo e deixar o Lázaro, mas... mas me enganei, não foi? Não, paizinho. Não, não. Fica tranquilo. Eu tenho sido muito feliz com o homem que você escolheu para mim. Muito feliz. Lázaro, eu estou aqui. Mas ainda sou uma mulher casada e devo respeito ao meu marido. Eu juro que ter você perto, você e a Matilde, faz eu me sentir muito bem, apesar do que estou vivendo. Não se preocupe. Algum dia não passarão de lembranças. Você é uma mulher muito valente, Karina. E muito bonita. A mulher mais bonita que eu já conheci. E sob a luz da lua é ainda mais bonita. Eu acho melhor ir dormir. É. Teremos muitas luas para admirar. Juntos. Juntos. Boa noite, Lázaro. Descansa, meu amor. Porque de agora em diante eu vou estar nos seus sonhos. Descansa, meu amor.